Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar mais um porta guardanapo, dessa vez vai ser um caldeirão de feijoada. Olha só como que ficou fofinho esse caldeirãozinho de feijoada. Já deixei aqui esse vão, onde eu vou colar o meu suporte aqui de passar o guardanapo e ele vai ficar assim, ó. Ficou bem bonitinho, né gente? Então vamos lá para esse vídeo? Para fazer essa panelinha, eu peguei uma bola, número 35, cortei no meio e do meio eu cortei essa ponta aqui, ó. Tirei um tanto assim dessa bola, para deixar assim, ó. Por que eu estou fazendo com bolinha, gente? Porque do jeito que essa panelinha está aqui, é o tamanho que vai ficar. Ela não vai encolher, porque aqui embaixo tem isopor. E outra, ela ficou bem leve. É uma coisa boa, né? Para o biscuit. Então, o que eu fiz? Cortei essa bolinha assim. Abri uma massa. Está aqui a minha massa aberta. Vou encapar isso aqui. Vou passar também um pouquinho de cola aqui no fundo, só para garantir. Porque essa minha massa já está bem sequinha. Não está tão úmida assim. Eu vou passar uma cola só para reforçar aqui. Ó. Assim em volta. Só para dizer que eu não passei cola. Só isso aqui, ó. Coloca a massa aqui. Acomodo ali, ó. Olha só. E vou rodando, tirando, esticando. E aqui eu vou rasgar, ó. Ele rasga sozinho. E aqui eu vou colocar essa massinha para dentro. Assim. Olha como ficou a nossa panelinha. Não vamos mexer muito com ela. Para não ficar as digitais aqui. É isso aqui, ó. Ficou a panelinha. Com essa própria massa aqui, que já está semi-aberta. Vou tirar um pedaço aqui. E vou abrir mais um pouquinho dessa massa. Para a gente poder cortar essa beiradinha que vai na panela. Então, vamos abrir aqui. Só mais um pouquinho. Para não ficar tão grossa. Assim. E com esse... Com esse... Com essa pecinha aqui. Que eu... Se eu não estiver enganada, é da Bruistar também. Vamos fazer isso, ó. Uma linha reta. Assim. Vamos passar uma cola. Em toda a volta dessa panelinha. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos dar a volta nela. Toda aqui, ó. E aqui a gente corta. E com uma esteca. A gente vai... Vou pegar essa aqui, ó. De crochê mesmo. Vamos fazer isso aqui, ó. Só ajeitar para não abrir depois. Só isso aqui, ó. Prontinho. Agora vamos abrir. Vamos pegar um pedaço dessa massa. Vamos sovar. E fazer um rolinho para a gente fazer a alça da panelinha. Fazer um rolinho, né? Eu tenho um negócio aqui de fazer rolinho. Mas na hora que eu preciso usar. Eu acabo fazendo camom e não uso a pecinha. Ó, prontinho. Deixa eu passar um pouquinho. Vamos cortar. Os dois do mesmo tamanho. Peraí, que eu sempre coloco a mão na frente da câmera, né, gente? É assim mesmo. Começo de canal é assim mesmo. Depois a gente pega a manha. Vamos ver se essa alça é o tamanho certo. Com a nossa panelinha. Cortar só mais um pouquinho. Pronto. Passar um pouquinho de cola na ponta de cada um deles. E vou colocar aqui, ó. Ó, não consigo nem saber mais onde foi a emenda. De tão bem que ficou aqui. Vou colocar isso aqui assim, ó. E o outro aqui. Ó, passar muita cola é isso, ó. Fica escorregando. Mas a gente dá um jeito com ele aqui. Vamos ajeitar essa alcinha. Prontinho. Vou ajeitar essa também. Pronto. Agora vamos reservar a panelinha. Vamos pegar uma massa preta. Deixa eu sovar um pouco essa minha massa. Ela tá bem seca. O bom da massa tá bem seca, dura. É que o biscuit seca rápido depois. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Essa minha mesa aqui é uma mesinha boa pra trabalhar. Só que na hora que eu vou abrir a massa, ela não é firme. As pernas dela não é firme pra apanhar força, assim. Então, eu tenho que colocar a força pra abrir a massa e ficar cuidando pra não levar a mesa junto. Prontinho. Esse cortador aqui é da Bruistar número 4. Eu vou cortar um círculo aqui pra gente colocar na nossa panelinha. Ó, gente. Cortei. E vamos colocar aqui em cima na nossa panelinha. Bem certinho. Vamos passar uma folinha. Principalmente nas beiradas. Pra não levantar depois. Pra não descolar. Prontinho. Vamos colocar aqui. Na nossa panelinha aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer o feijão. O feijão é uma bolinha bem pequenininha assim, gente. A gente pega um pedacinho. Faz uma bolinha. Da bolinha, a gente vai fazer um rolinho e aperta. Aí, ele fica assim, ó. No formatinho de feijão. Faz uma bolinha. Faz um rolinho e aperta. Olha só. Vou fazer mais um pra vocês verem. Faz uma bolinha. Ó, bolinha. Rolinho. E achata. Fica bem parecido com o feijão. Agora, a gente vai passar a cola. E vamos colar os feijões aqui, ó. Colocam pra lá. Colocam pra cá. Um pouquinho levantado. Eu já tenho um monte de feijão aqui. Vou mexer essa panela de feijão. Assim. Vamos colocar outro aqui. Por mais que a gente limpe a mesa. Limpa, limpa, limpa. Que biscuit é assim. A gente sempre tem que tá limpando pra não grudar as coisas na massa. Porque qualquer coisinha que passar por perto dessa massa. Gruda sujeirinho. E assim a gente vai colocando os feijãozinhos. Até preencher tudo aqui, ó. Prontinho. Panela cheia de feijão. A gente vai fazer agora a linguiça. Pra linguiça, eu vou pegar a mesma massa que eu usei na panelinha. Um pedaço que eu usei na panelinha. Com um pouquinho desse pink aqui. Então, pessoal. Peguei aquela massa pink. Junto com a massa da panelinha. E coloquei aqui assim, ó. Um pedaço de massa natural. Vamos fazer isso aqui, ó. Só pra envolver esse branquinho aqui. E vamos abrir. Assim, ó. Só isso. E com esse cortado... Com esse... Cortador. Não sei como que chama isso. A gente vai marcar as bolinhas. Assim, ó. Aleatória. Um pouco pro lado vermelho. Um pouco pro lado branco. Ó. Vocês estão enxergando bem aqui embaixo. Porque essa câmera... Vou colocar pertinho pra vocês verem como que ficou. Ó. Assim, ó. Pera aí. Deixa eu ver onde que foca. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui, gente. Vai ser a linguiça da feijoada. Vamos tirar aqui. Tem que tirar assim com a pontinha. Porque tá grudada na mesa. Pra gente não estragar a nossa... A nossa linguiça. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. Assim. Agora a gente vai pegar a panelinha de feijoada. E vamos colocar as linguiça. Deixa eu pegar um pouquinho de cola aqui. Vou colocar um pinguinho de cola. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. E vamos colocar a linguiça aqui, ó. Na panelinha. Assim. Prontinho, gente. Olha aqui a nossa feijoada. Com as linguiçinhas aqui por cima. E assim ficou. Aqui embaixo. O que que eu fiz com a outra panelinha? Eu só faço isso aqui, ó. Aperto aqui essa argola no fundinho. Só pra deixar essa marca. Essa marca aqui, ó. Pra quando a gente colar. Já tá ali o formatinho. E assim ficou a nossa panelinha. Olha só. Como que ficou a panelinha de feijoada. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Assina o sininho. Pra ser informado quando tiver vídeo novo. E ficam todos com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!